Música Estamos de volta com o segundo bloco desse debate entre os candidatos da Prefeitura de Manaus, agora 9 horas e 44 minutos. Boa noite a você que nos acompanha pela Record News. Continuaremos com a sequência de perguntas, respostas e comentários. Lembramos que essa regra foi aprovada previamente pelos representantes e todas as coligações. E o tema formulado aqui de cada pergunta é livre, de acordo com a vontade de cada candidato. Abrindo o segundo bloco, pelo sorteio, o candidato Henrique pergunta ao candidato Arthur e teremos o comentário do candidato Serafim. Candidato Henrique, boa noite. Arthur, vamos direto ao que mais me interessa nessa campanha política, que são as propostas para os programas sociais. O que você tem de concreto para os programas sociais? Dizendo que na nossa administração nós vamos combater o desperdício e a corrupção. Vamos ampliar a Bolsa Família de 61 hoje para mais ou menos umas 100 mil Bolsas Famílias, deixando inclusive a tarifa da água embutida no Bolsa Família. As pessoas vão ter a oportunidade de pegar o dinheiro do Bolsa Família e ir até o armazém popular, que é mais ou menos uma taberna que já funciona em alguns estados brasileiros, dando certo. Você pega o dinheiro do Bolsa Família e não precisa sacar o dinheiro. O dinheiro vai direto com o seu próprio cartão no armazém da família e lá você faz compras direto, com descontos e até 30%, porque são compras feitas diretas pelo consumidor. O que você tem de propostas concretas para os programas sociais? Obrigado, candidato Henrique. O candidato Arthur tem três minutos para a resposta. Sua preocupação, Henrique, é sem dúvida alguma grande, gigantesca, e se for gigantesca, é do tamanho da minha em relação à questão social. Manter os programas que dão certo e ampliá-los, como o Bolsa Leite, o Bolsa, enfim, o Programa do Leite, as carretas da saúde, que eu chamo de carretas da mulher, duplicá-las, ampliar o Bolsa Universidades. Falam muito em Copa e ninguém cuida de tornar o nosso povo um povo bilingue, então temos que ter o Bolsa Idioma, 10 mil Bolsas, ano. O Bolsa Pós-Graduação, para as pessoas não estagnarem no terceiro grau. Mas eu vou falar uma coisa que eu sei que vai tocar no seu coração. Eu conheço vocês, sei que eu vou tocar no seu coração. Nós precisamos de locais para atendimento aos enfermos mentais. Não tem, por exemplo, nada que cheire ao tratamento psiquiátrico moderno, psicanalístico moderno. Os autistas, principalmente aqueles das famílias pobres de Manaus, ficam jogados no fundo de uma cama e as pessoas, às vezes, nem percebem a joia rara, bonita, terna, meiga que tem em casa. Nós vamos olhar para essas pessoas, sim. Eu vou dizer para você que programa social, programa isso, programa aquilo, aumentar o Bolsa Família Municipal, sim, em 5 reais é o que a nossa conta permite, ampliar o alcance e, por isso, apenas 5 reais a mais. Mas eu vou falar de uma coisa que, para mim, é um grande programa social. É misturar a saúde com a educação e dizer que a educação, para mim, começa na barriga da mulher. E que a mulher tem que ter sete consultas de pré-natal. Ela tem que ter um parto seguro para ela e para o seu bebê. E, depois, ela tem que ter um resguardo de 41 dias com muito respeito do poder público. Se ela for trabalhadora fora de casa, claro que ela terá o direito à bolsa, o direito à licença maternidade. Mas, Henrique, se nós cuidarmos da mulher, cuidarmos da criança, se nós cuidarmos daquelas que são nossas mães, irmãs, companheiras, nós estaremos fazendo, sim, um grande programa social para dignificar esta parte fundamental do Brasil, que é Manaus. Obrigado, candidato Arturo. O candidato Serafim tem três minutos para o comentário. Pois não. No nosso programa de ação social, eu vejo a ação social aí, não apenas a assistência social, vejo de forma mais ampla. E eu começo destacando o programa Mãe Manauara, que é um programa revolucionário, que vai ter como sede a Santa Casa de Misericórdia. Nós vamos resgatar aquele imóvel histórico, que hoje está abandonado, ele será desapropriado, e lá será a sede do programa Mãe Manauara. Mas não apenas lá. No momento em que a mulher ficar grávida e isso for identificado na rede pública municipal, ela entra no programa. E aí terá direito aos sete exames de pré-natal, inclusive as ultrassonografias, e o acompanhamento para que, ao final, ela possa ganhar o seu bebê com toda tranquilidade e possamos continuar a diminuir os índices de mortalidade infantil. Eu tenho credibilidade para dizer isso, porque eu fui um dos dois prefeitos que em toda a história de Manaus fez maternidade, a maternidade Moura-Tapajós, onde já nasceram 25 mil crianças. Outro programa de uma ação social imensa é um computador por aluno. Por quê? Que o aluno, os 57 mil alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental, vão receber um computador. Esse computador trará embarcados os livros e ele vai poder levar o computador para casa. Com isso, ele vai incluir socialmente e digitalmente a sua própria família. E nós vamos continuar avançando no rumo de dar a ele uma melhor educação e incluí-los no mundo digital. Agora, uma novidade, e essa me toca muito ao coração. Eu fui o primeiro a construir uma escola para portadores de necessidades especiais. Nós vamos fazer uma escola exatamente igual a André Vidal de Araújo em cada uma das zonas da cidade, para que os portadores de necessidades especiais possam ter esse amparo. É com muita tristeza que eu vejo nas minhas caminhadas identificar pessoas com filhos com deficiência e sem ter para onde levar para fazer uma fisioterapia para, enfim, merecer o atendimento que deveria merecer. A André Vidal de Araújo, que era um brinco, era uma joia, ela hoje, lamentavelmente, não está com a mesma performance de outrora. E nós queremos fazer uma em cada zona da cidade para que o povo de Manaus tenha para onde levar as suas crianças portadoras de necessidades especiais. São com programas como esses, avançados, comprometidos com o futuro da nossa terra, que nós estamos aqui, nesse debate, dizendo para você, conheça a proposta dos candidatos e escolha o melhor. Vote no 40. Obrigado, candidato Serafim. Agora, pela ordem, o candidato Sabino faz pergunta ao candidato Paulderney com comentário da candidata Vanessa. Candidato Sabino. Candidato Paulderney, o senhor sendo prefeito de Manaus, qual é o projeto que o senhor tem para as feiras de Manaus? Obrigado, candidato Sabino. Me dá a oportunidade de dizer que nós vamos revitalizar as feiras da Manaus Moderna, que já em duas enchentes a laga e os feirantes têm que sair de lá. Nós vamos melhorar, nós vamos fazer uma feira melhor e maior. Nós vamos revitalizar a feira da Panaí também, porque é uma feira importante e que toda a cidade vai para essas duas feiras para comprar os seus mantimentos. Mas vou também revitalizar a feira do Jorge Teixeira, a feira do Zumbi, a feira do São José e outras feiras que nós temos em Manaus. Vamos, inclusive, é a nossa proposta, fazer um projeto de feiras itinerantes, com shows para os artistas locais poderem mostrar o seu talento. Nós precisamos melhorar também a cultura. Ora, Sabino, nós precisamos da oportunidade para que a pessoa que mora ou que vive na feira ou a pessoa que trabalha nessa feira, ela possa ter também oportunidade para ascender na vida. Nós entendemos que não apenas esse trabalho na feira é importante, mas nós temos também que criar as condições, dar as condições para que essas pessoas possam ascender na vida. Vamos fazer cultura nos bairros, vamos fazer o esporte nos bairros, vamos fazer as ações que hoje, a Prefeitura de Manaus está tão longe que os campos de futebol só saem, os campos das vilas olímpicas, eles estão totalmente deteriorados. Nós precisamos renovar, nós precisamos melhorar, nós precisamos fazer com que essas pessoas que vivem nesses bairros possam ter oportunidade também do lazer. Não é só o trabalho. Nós vamos recuperar as feiras, mas nós vamos também recuperar as vilas olímpicas, os campos de futebol, Futebol Society, vamos fazer quadros de esporte, vamos melhorar a vida das pessoas. Mas nós vamos ainda, vamos fazer mais também pela saúde, vamos aproveitar os programas hoje existentes, como o saúde da mulher, a carreta que faz os exames. Nós vamos melhorar o sistema de consultas, esse sistema que é tão danoso para a população. Uma pessoa precisa acordar às duas, três horas da manhã para chegar numa fila e tentar marcar uma consulta para um mês, dois meses, seis meses, um ano. Isto é desumano. Nós vamos intervir também nesse sistema de informática, investindo na informatização, melhorando também a vida das pessoas. Vamos criar as clínicas de especialidades para dar melhor condição de vida e uma saúde melhor para a nossa população. É assim que eu vou tratar o povo em geral. Obrigado, candidato. Paulo Derney, agora três minutos para o comentário da candidata Vanessa. Olha, eu considero da mais extrema importância cuidar das feiras da cidade de Manaus. Isso, candidato Sabino, não vem acontecendo há muitos anos. Eu já andei em todas as feiras da cidade e em todas elas a realidade é a mesma. A prefeitura abandonou completamente as feiras e se abandona as feiras, abandona os feirantes e abandona as pessoas que utilizam daquele local para fazer as suas compras também. Então é óbvio que nós vamos precisar revitalizar, nós vamos precisar construir, reconstruir, modernizar essas feiras. E posso lhe adiantar uma coisa, isso eu farei sem qualquer tipo de privatização, porque o que se tentou fazer foi privatizar a feira para que o feirante virasse uma pessoa de aluguel. Não vou fazer isso não, a feira é do feirante e é ele que tem que estar lá com toda a segurança e com condições higiênicas para que possa vender cada vez mais o seu produto. Mas também não vou ficar por aí, tem muitos bairros na cidade de Manaus que reivindicam feiras. Nós vamos construir novas feiras em vários bairros novos da nossa cidade e vamos incentivar muito a feira do produtor, porque Manaus no passado não produzia nem cheiro verde. Manaus hoje tem uma produção de laranja, uma produção de vários produtos no seu cinturão verde e nos municípios próximos também. Então nós vamos garantir locais, locais que estejam próximos à população para que eles possam chegar lá e vender os seus produtos diretamente aos moradores da nossa cidade. Mas também vou concluir a reforma do mercado municipal. Trabalhar toda a revitalização daquela área e começando pela conclusão da recuperação do mercado municipal, que está lá parado há seis anos. E é por isso que eu digo, entra prefeito, sai prefeito e as coisas não andam. O mercado municipal é um exemplo. A reforma do passo municipal é um outro exemplo. O Prozamin do Mindu é um outro exemplo que está parado. Então eu vou retomar essas obras e muito mais rapidamente nós vamos conseguir concluí-las. Mas eu quero mais do que isso, eu não quero trabalhar só a feira, eu quero trabalhar com o feirante também. Eu vou trazer um programa do município de Manaus para que todos estejam incluídos no programa de microempreendedor individual. Porque tanto o feirante, tanto o camelô, que já sofrem tanto, sofrem porque o camelô trabalha embaixo de sol, embaixo de chuva. E sofreram no passado porque foram violentamente agredidos. Não foi durante um dia, foram durante muitos dias, durante vários meses tinham as suas mercadorias roubadas, levadas e sem dar poder de sustento para seus filhos. Então eu vou trabalhar muito com o feirante e com o camelô, dando dignidade a eles e melhores condições de trabalho. Obrigado, candidata Vanessa. Lembramos que o tema das perguntas formuladas neste debate é livre e que as regras foram combinadas, pré-estabelecidas entre os representantes das coligações e a rede Record News e também a rede diário de comunicação. Vamos agora então, seguindo a sequência, o candidato Serafim faz a pergunta para o candidato Sabino com o comentário do candidato Henrique. Candidato Serafim. Pois não. No nosso programa de governo, no que diz respeito à educação, nós contemplamos alguns pontos relevantes. Primeiro deles, um aumento real todos os anos na data base para os profissionais de educação. É importante melhorar a condição salarial, principalmente dos professores. Segundo ponto, trazer de volta para a porta das escolas os vigilantes, para que eles cuidem das pessoas, dos alunos, dos professores e, principalmente, dar a sensação de segurança a todos. Terceiro ponto, o programa Um Computador por Aluno, que é revolucionário, que vai incluir 57 mil famílias. A minha pergunta, fale para os eleitores que nos assistem em casa, quais são as suas propostas para a educação. O candidato Sabino tem três minutos para responder a pergunta. Eu quero falar para você, que está me assistindo, que o candidato que me fez a pergunta, ele foi prefeito de Manaus e não pensou nisso. Ele não fez. Na época que ele foi prefeito, as crianças quase que criavam pena de tanto comer ovo na merenda escolar. Ele não cuidou das crianças, não cuidou dos alunos. Ele disse que ele vai revitalizar a Santa Casa. Foi ele que desativou o mercado Adolfo Lisboa e deixou as pessoas jogadas e não concluiu as obras. Imagine só com a Santa Casa de Misericórdia. Será que o senhor vai começar e não vai terminar? Ou isso é uma promessa de campanha? Eu quero dizer que eu vou valorizar você, professor. Na minha administração, as crianças vão ter direito à merenda escolar. Na minha administração, o professor vai ter direito de dar aula, mas uma aula numa sala digna. Não em certos lugares que não é apropriado para dar aula, que alugavam qualquer espaço, qualquer prédio, para fazer uma escola, para dizer que ali era uma escola. O candidato mesmo falou que construiu uma escola, num bairro de Manaus, que não tem espaço para uma quadra. e não fez a quadra porque não tinha espaço. Ora, se eu vou fazer uma escola para dar uma boa educação, eu já vou desapropriar uma casa ou duas casas que estejam ao lado e já vou fazer uma escola de qualidade. Eu não vou fazer nada por metade. Você pode ter certeza. O seu filho não vai deixar de ir para aula porque não vai ter merenda escolar. O seu filho não vai deixar de ir para aula porque, na época, atrasaram até o fardamento escolar do teu filho. Você não tem memória curta. Você não vai, de forma alguma, cair nessa porque esses 60 mil computadores, por que não foi feito lá no passado? Por que não deram os computadores para os seus filhos? Por que só vão andar agora? Porque deu certo em Pernambuco? Então, está imitando porque em Pernambuco fizeram isso. Aí vai fazer aqui em Manaus. Você já viu que tudo que vão fazer em Manaus é porque tem em outros estados? Não, meu amigo. Eu quero dizer para você, quem teve chance e não fez, não pode mais. Quem teve oportunidade de fazer e não fez e agora vem dizer que vai fazer porque já está maduro, o que é que é isso? Nós não podemos mais acreditar nessas propostas que não vão ser cumpridas. Você me conhece. Eu quero uma oportunidade para me mudar o destino de Manaus. Para me dar um ensino de qualidade. Eu vou entrar com o maior programa de esporte da história desse município. Logo, com as 400 e poucas escolas que tem, todos terão direito a um esporte. Isso faz parte da educação. Toda escola vai ter dois dentistas. O seu filho fazer a prevenção bucal, que nunca teve. As casinhas da família não vão estar fechadas. Os alunos vão ter direito de fazer o exame, porque muitos não têm condições quando vão detectar porque não passou no médico. Comigo eu vou dar. Com o médico, eu vou dar o óculos para o teu filho. Eu vou cuidar da tua família. Eu só quero uma oportunidade. Dá uma oportunidade para o novo, para quem tem vontade. Obrigado, candidato Sabino. O candidato Henrique terá três minutos para comentar esse tema. Candidato Henrique. Meu amigo, minha amiga de casa, você tem todos os motivos do mundo para estar decepcionado, desiludido. A gente, como anda muito na cidade, só porque não tem essa estrutura toda que você vê nas ruas, com megas campanhas, com mega projeto de produção televisiva. A gente tem que andar. Tem que fazer o que a gente pode fazer. Comprei dois tênis, fui para a rua, fui andar, fui abraçar o povo, escutar as pessoas. E por menor rejeição que eu tenha, que é quase 1% só, a menor rejeição de todos os candidatos, a gente ainda vê semeado no olhar das pessoas essa desconfiança. É óbvio que as pessoas têm que desconfiar, porque muita coisa foi promovida, muita coisa foi prometida, e não foi cumprida. Mas dia 7 de outubro, e lá depois, dia 1º de janeiro, um prefeito vai ser eleito, e 41 vereadores e um vice-prefeito também. Então você tem que votar, tem que escolher, tem que procurar aqui quem realmente fala a verdade. Essa questão dos computadores, do bem-intencionado Serafim Correia, e o inferno está cheio de gente bem-intencionada, essa questão de prometer um computador para o filho, é o sonho de consumo de toda criança nesse momento. Imagine uma mãe agora dizendo, não, tem que votar no Serafim, porque ele vai dar um computador. Não vota no Henrique Cabeção, não, porque ele não tem computador. Veja só o risco que é uma criança de 8, 9, 10 anos andar dentro de uma mochila com um laptop, indo para a escola e voltando para casa. A merced dos marginais. Isso não se faz. A criança vai ter o laptop em casa, para toda a utilização da família, e não basta ter o laptop. Tem que ter o moldem, tem que ter a internet. Sem isso não vale nada. E outro lá na escola. A criança não vai ficar conduzindo laptop e um bem caro para que seja mercê e seja vítima de um assalto. Mas a educação, você de casa sabe, você é de uma geração sacrificada, sabe quanto é importante a educação para você. Talvez não resgate mais você, porque não tem mais idade, para ir para uma sala de aula. Mas o seu filho sim. A educação vai resgatar. resgatar o futuro do seu filho, do seu neto. É só através da educação que ele vai ter dignidade, vai ter qualificação, vai ter mercado de trabalho aberto para ele, e ele vai conseguir ter uma nova vida. A nossa geração de 30, 40 anos é sacrificada. Imagine, se a gente não tem emprego com 30, 40, 50 anos, imagine uma criança que hoje não tem perspectiva de ter um ensino de qualidade. Vamos valorizar os professores, vamos fazer o Escola Viva, o Bolsa Universitária, nós vamos produzir educação nesse município, mas sem conversa afiada e sem blá-blá-blá, com verdade. Obrigado, candidato Henrique. Nós concluímos, então, o segundo bloco deste debate entre os candidatos da Prefeitura de Manaus. Voltaremos em instantes para o terceiro bloco com mais perguntas, respostas e comentários. Agora, 10 horas e 5 minutos, Rede Record News, eleições 2012. Até já. Legenda Adriana Zanotto